A gente já estava há quatro anos juntos já, né? E eu já tinha começado a pensar nisso, né? Já tinha começado a pensar, avaliar, mas ainda não tinha aquele toque, aquela faísca final para a ignição, né? Para fazer o pedido. Mas aí, ano passado, eu estava planejando uma viagem para a gente fazer nas minhas férias, né? Que eram em maio. E acabou que eu, conversando com ela, a gente conseguiu uma oportunidade para ir para os Estados Unidos. Aí eu fiz a verificação dos locais, né? A lista de locais que eu tinha levantado. E aí, sei lá, vou pedir no Central Park. Não, Central Park eu acho muito comum. Não, vou pedir no World Trade Center. Não, pô, morreu milhares de pessoas lá. É complicado, né? Não tem o clima, né? Para fazer o pedido. Não, eu vou pedir então num lugar alto e no pôr do sol, porque vai representar uma coisa que ela gosta muito, que ela admira muito, que é o pôr do sol. Eu gosto, mas ela é apaixonada pelo pôr do sol. Ela acha um dos espectáculos mais bonitos da face da terra. Então, vou tentar conseguir no pôr do sol, no Top of the Rock, que é um prédio do complexo do Rockefeller Center. Chegou o bendito dia. A gente foi, se deslocou para lá. A gente já estava até cansado, porque no mesmo dia a gente ia na Estátua da Liberdade, tinha visitado alguns outros locais e a gente estava andando bastante de metrô lá. Quando chegamos lá em cima, ela tirou umas fotos e tal, deixei ela distraída. E aí eu decidi que era a hora de pedir. Aí eu puxei da mochila e aí quis me ajoelhar. Eu fui tentando me ajoelhar com o reciclado. Eu disse, não tem uma surpresa para você. E aí eu fui lá, olha aqui, temos isso aqui. Eu queria saber se é aceito. Eu pensei que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu passei no A.B., mas não foi. Apesar de você achar que Nova Iorque não fez significado para mim, fez porque aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Onde você demonstrou que acreditava em mim, que acreditava no nosso relacionamento e que queria que eu ficasse com você para o resto da minha vida. E aí Apesar de você achar que o dia mais feliz da minha vida foi o dia mais feliz da minha vida. Apesar de você achar que o dia mais feliz da minha vida foi o dia mais feliz da minha vida. Apesar de você achar que o dia mais feliz da minha vida foi o dia mais feliz da minha vida. Apesar de você achar que o dia mais feliz da minha vida foi o dia mais feliz da minha vida. Apesar de você achar que o dia mais feliz da minha vida foi o dia mais feliz da minha vida. Apesar de você achar que o dia mais feliz da minha vida foi o dia mais feliz da minha vida. Apesar de você achar que o dia mais feliz da minha vida foi o dia mais feliz da minha vida. O que é o que é o que é?